O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O cara de uma mão! O cara de uma mão! O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.